Esse jogo de terror do Roblox é conhecido por possuir coisas extremamente estranhas e bizarras, e recentemente muitos jogadores estão falando sobre ele, então você precisa saber. Mas antes a gente tem um desafio pra você, se inscreva no canal usando o seu pé, e se você conseguir digite cebola aí nos comentários. O nome desse jogo é Backrooms, e ele tá sendo considerado por muitos do game mais horripilante do Roblox. Mesmo que ele tenha sido lançado há pouco tempo, milhões de jogadores já acessaram sua página. Ou seja, Backrooms já fez várias pessoas ao redor do mundo não conseguirem dormir à noite. Deixa o like se curtiu.